As crianças não podem, em hipótese alguma, pagar pelo mau relacionamento que os pais tiveram. E todo pai e toda mãe, com certeza, quer o melhor para o filho. E muitas vezes eles percebem isso, que essa briga entre eles, no meio ali está a criança e a criança sofre. E eles estão tão envolvidos com o mau relacionamento que eles tiveram, que eles não percebem que eles continuam fazendo isso com relação aos filhos. Eu tenho até um negócio muito interessante aqui, que chama-se Lenda da Convivência, eu tenho ali no computador, conta a história, não sei se as pessoas conhecem, conta a história acontecida lá na Era Glacial, que os porcos espinhos faziam muito frio, muito frio, muito frio, e os animais todos começaram a morrer. E os porcos espinhos se juntaram, para poder, o calor de um, aquecer o outro. Mas a vida é ingrata, então os espinhos começaram a se machucar. E aí eles se separaram de novo. Mas aí, começaram a chegar à conclusão de que se eles se separassem, eles morreriam congelados. Aí, chegaram à conclusão de que eles tinham que fazer o quê? Se juntar outra vez e suportar os espinhos uns dos outros. Aí, aprenderam a conviver. E aí, eu conto isso para os casais e falo com eles isso. E tiro uma cópia ali do computador, entrega para um e para o outro, falo com eles, vocês têm que aprender a conviver e suportar os espinhos uns dos outros. Tem jeito da gente conviver de forma diferente, não? Porque essa é a única maneira da gente fazer com que as nossas crias sobrevivam. É suportando os espinhos uns dos outros. Aí, entregam um papelzinho para cada um no final da audiência, falam com eles, vocês vão levar isso para casa, vão ler e vão pensar nisso. Se vocês quiserem que a cria de vocês sobreviva, vocês têm que suportar os espinhos uns dos outros. E isso aí são os defeitos de cada um. Esses espinhos que a gente carrega na vida e que a gente tem que aprender a suportar. E assim, vocês têm que aprender a suportar.